5, ó, tô falando, ó, tá soltando o pergaminho toda hora, tá soltando toda hora. Fala pessoal, o forre de hoje vai ser no Fortuny Rabbit, no jogo do coelhinho. Gente, tava testando uma plataforma aqui, testando uma estratégia, e tá super validada na casa onde tá fixada aqui no primeiro comentário. Então é importante que você siga o meu passo a passo, fique comigo até o final do vídeo, que nós vamos forrar muito nesse jogo. Não é à toa que o Fortuny Rabbit é um dos queridinhos dos slots, por quê? Porque ele é ótimo pra você tá alavancando a sua banca, ótimo pra quem tá com banca baixa, é top demais. Mas eu vou mostrar pra vocês na prática como que a gente vai conseguir fazer um forre daqueles que a gente tá acostumado a fazer com esse jogo, bora. Ó, vou deixar aqui uma banca de 5 reais, por quê? Eu já tinha feito as 10 rodadas anteriores, porque eu tava testando essa estratégia. Vou falar pra vocês seguirem tudo que eu tô falando aqui, que vai dar super certo. Vambora, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar 10 rodadas automáticas com a bet de 5 reais. É importante que você saiba a gestão da sua banca, tá? E é importante também que você coloque aí de 30, 40, pra você ter uma assertividade maior, pra você tá fazendo um forre legal. Mas com responsabilidade, tá, galera? Porque jogos são entretenimentos pra maiores de 18 anos e você não pode colocar o dinheiro comprometido na plataforma. Olha só, já teve um forre de 100, muito bom. Olha só pra quanto foi a banca já. Vamos esperar essas duas rodadas finais. Ó, já soltou, vai soltar? Vai soltar ou tá me enganando? Soltou! Vamos ver o forre de hoje, tá? Vamos ver esse forre. Vai, Coelhinho, sei que você tá bonzinho hoje. A plataforma tá top demais, galera. Tá muito top. Em poucos cadastros ainda. Mas quando esse vídeo atingir mais pessoas, quando tiverem mais jogadores, é possível que esse bug não funcione mais, porque a casa vai querer corrigir esse bug e você possa ficar a ver navios. Então já corre, já acesse, faz junto comigo e volta aqui pra você me dizer o quanto que você conseguiu forrar seguindo essa estratégia. Mais duas rodadas. Vamos ver. Olha. Paga, paga pra gente. Vai, Coelhinho. Paga, paga. Pagou. Vamos ver quanto que ele vai estar o total. Ó, ó. 117. Mais um forre de mais de 100. Muito top. Muito boa mesmo. Muito boa. O que eu vou fazer agora? Que a minha banca tá um pouco mais alta. Vou esperar isso aqui. Não vai dar nada. Eu vou girar agora 10 vezes no modo manual. Vou aumentar a minha banca pra 10, ó. 10. E vou girar 10 vezes no manual. Vou ativar e desativar o tubo entre as rodadas. Uma. Duas. Bora. Três. Quatro. Cinco. Ó, tô falando, ó. Tá soltando o pergaminho toda hora. Tá soltando toda hora. E olha só pra quanto... Se forrar agora com 10. Se forrar com 10. Ó. Vambora. 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 Que eu quero mais. Muito bom. Vai, vai. Põe a plaquinha de 100 aí pra gente. Vai. Importante também pra fazer a estratégia é a casa ser boa, a casa ser confiável e pagar também, tá, gente? Não foi o forre que eu esperava. Vamos ver se... Caraca, foi sim. Na última rodada. Na última rodada. Olha isso, gente. Vai pagar mais? Não pagou, mas tá muito, muito, muito bom. Muito bom. Muito boa. Muito boa. Testada e aprovada essa estratégia. Essa estratégia não. Essa casa. Com essa estratégia. Muito top, gente. Olha pra quanto foi a minha banca já. Eu vou parar por aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É importante também que você saiba a hora de parar, tá? Não adianta depois que você tiver um forre alto, você continuar na plataforma, você vai começar a perder dinheiro pra ela. Então não é isso que a gente quer. Volta aqui, comenta o quanto você conseguiu forrar e até o próximo vídeo. Espero que tenha ajudado.